Albert Einstein já havia previsto em 1911 que a luz se desviaria ao passar próxima de um corpo celeste com massa grande como o Sol. Em 1915, ele fez o cálculo dessa deflexão de acordo com sua nova teoria da relatividade geral. Segundo o físico, um eclipse total do Sol seria a ocasião ideal para observar essa deflexão da luz das estrelas que passasse nas vizinhanças do astro. O dia 29 de maio de 1919 se tornou histórico para a ciência mundial. E foi no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará, que foram feitas as observações decisivas que confirmaram as previsões de Einstein. Em 1919, pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, equipes britânicas se dividiram em duas expedições. Uma ao Brasil e outra à Ilha do Príncipe, na África, para fotografar esse evento. Esses eram considerados os locais com melhores condições de observação. Em Sobral, os britânicos contaram com a ajuda de uma equipe brasileira liderada por Henrique Morisi, diretor do Observatório Nacional na época. O tempo no Ceará estava fechado, mas melhorou e permitiu uma boa observação do eclipse, que durou cerca de cinco minutos. Sete boas fotografias foram tiradas. O tempo chuvoso atrapalhou as observações na Ilha do Príncipe e só duas fotos, e mais imprecisas, foram feitas. Cercados por olhares curiosos de toda a cidade, os cientistas haviam conseguido, durante o eclipse, fotografar a luz das estrelas próximas ao Sol. As fotografias mostraram que os raios luminosos sofriam desvios nas suas trajetórias, por influência do campo gravitacional do Sol, e confirmaram o ângulo de deflexão da luz previsto pela teoria de Einstein, que era o dobro do previsto na teoria gravitacional de Isaac Newton. Os resultados foram divulgados em 6 de novembro de 1919 em Londres e causaram uma revolução na ciência. A teoria de um cientista alemão, Einstein, havia superado a teoria do britânico Newton, que já tinha dois séculos de sucesso. Surgia uma nova visão sobre o universo. O espaço-tempo é encurvado pela matéria e essa curvatura descreve a ação da gravidade. Albert Einstein, até então conhecido apenas por seus colegas físicos na Europa, foi reconhecido como um dos maiores cientistas de todos os tempos e se tornou uma personalidade muito famosa. Em 2019, esse acontecimento completa 100 anos e o Brasil é parte dessa história. Viu como a ciência está mais próxima de nós do que você imagina? SBPC 70 anos. Ciência. Educação. Ontem. Hoje. Amanhã. Tchau.